Salve galera do Clássico Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day! E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal! Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma coisa que muitos estão na dúvida, eu mesmo estou com essa dúvida aqui, beleza? O que acontece se a gente cortar a árvore de cerejeira, o que ela vai dropar, o que vai acontecer, o que a gente vai perder, beleza? Eu decidi gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês, esclarecer a minha dúvida e a de todos aí que estão com essa dúvida aí, beleza? Então galera, ela não está grande o suficiente, pode ver que a de Carvalho aqui está bem maior, ela não deu tempo aqui para crescer, certo? Então, mais ou menos eu vou cortar para ver se ela vai dropar alguma coisa, certo? Eu vou aproveitar também esse vídeo aqui e vou mostrar um pouco do layout da minha base aqui para vocês, tá? Fazer um vídeo bem legal aí! Então já vamos cortar essa árvore aqui, estou com um machado normal, beleza? Então vamos, boa lá! E olha aí galera, dropou um broto de cerejeira galera! Então a gente não perde, tá? Então a gente pode estar quebrando ele, ele vai dropar um broto! Não sei se tem chance de não estar dropando, tá? Se caso não dropasse, cole pasta! Eu mesmo vou colar pasta aqui porque eu queria mostrar para vocês! E a outra coisa também é que a árvore, ela não estava completamente... Olha mano, as folhas caídas no chão aqui! Ela não estava completamente crescida, tá? Então se caso você, se ela tiver aí maior, pode ser que ela drop mais brotos, tá? Não tenho essa confirmação ainda! Se alguém já cortou ela aí depois que ela está grandona, comenta aí se você conseguiu mais de um broto, tá galera? Então a dúvida aí, muito legal! Eu gostei! E caso você colocar a árvore em um local que você não goste, dá para você cortar ela, pegar o broto e colocá-la em outro local, tá? Então bem interessante! Os outros brotos, eles não acontecem isso, tá? A gente vai quebrar aqui, deixa eu ver... Esse aqui por exemplo, não dá para a gente estar dropando o broto dele, tá? Só dropa as três toras comuns e a de carvalho também, beleza? Então galera, essa daí foi a dica de hoje, a curiosidade... Se você gostou, deixe sua avaliação no vídeo aqui, é muito importante, beleza? Para mostrar aqui um pouco do meu layout primeiro visto de cima, ó... Mostrar aqui a parte que está toda no cofre de aço, tá? O cofre de aço, a parte aqui do muralha de aço, né? A parte de dentro também, vamos reduzir um pouco aqui para mostrar para vocês, ó... A parte aqui de... Estar com o edifício, tá? Como é que ele está aí e tudo mais... Eu vou mostrar aqui agora a mobília para vocês... Galera, se está chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva... Seja muito bem-vindo, marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade... Para você permanecer... Quer que o canal permaneça aqui ativo, considerem realizar um Pix, tá? Está na descrição aí... Ou compartilhe aí com os amigos... Deixe seu comentário bem legal para fortalecer... Deixar o vídeo forte, tá, galera? Obrigadão mesmo aí por você estar aqui... Olá, galera! Estamos aqui a outra parte aqui já mostrando da mobília... Vi aqui, ó... Certo? Essa parte aqui está com bastante árvores... Eu ainda vou decorar bastante, tá, galera? A parte de cima aí vista... Ok? E aqui está tipo as decorações, tá? Vem lá! Aqui é como se fosse... Uma partezinha aqui que eu deixo para colocar... É bastante decorações minha que eu espalhei elas pela base, tá? Coloquei tudo aqui, ó... O bar... A geladeira... Tudo por aqui... O... O... Galpão ali... É isso mesmo... Galpão... Quasqueira, tá? Aqui está meu checkpoint... Se eu nasço na base aparece por ali... Os invasores que sumiram... Beleza? Aqui está tipo a área de... De madeira... Por causa não estou utilizando mais... Porque minha base já está... Você viu... Aqui foi meu primeiro cofre, tá, galera? Já viu quatro aqui... Meu primeiro cofre... Ficou como se fosse o quarto, né, galera? Que aquário... Negócio para fazer os exercícios... Cama... Barato de boa... Aqui o banheiro... Certo? Essa parte de fora aqui... Um banheiro também... Mobília... Beleza? Ficou como se fosse a sala de estar... Ainda precisa de algumas decorações, tá? Bem simplesinho aí... Mas... Tá legal... Tem que até colocar... As coisas... As bancadas para funcionário aqui... Recicladoura... As outras coisas aí... Beleza? Então, galera... Brigadão aí... Todo mundo que assistiu até aqui... Agradeço mesmo aí... Pela sua presença no canal... Beleza? Tamo junto... Um grande abraço... E... Fui!